Na sequência, nós teremos a apresentação do Walter Vieira Seneviva, que é vice-presidente executivo da TV Bandeirantes. Eu chamo aqui para expor a sua visão. Bom dia a todos. É uma honra poder participar de mais desse evento do Telebrasil, especialmente focado no tema da convergência e de um Brasil digital. Nós, na Rede Bandeirantes, nos nossos diversos canais de rádio, de televisão e de comunicação em geral, temos fomentado esse debate. E no meu nome pessoal, da Bandeirantes e do nosso presidente João Carlos Sade, quero agradecer a oportunidade. Eu vou precisar da ajuda de vocês para ir passando os slides, por favor. A Bandeirantes aborda esse tema de uma posição que eu consideraria privilegiada, na medida em que nós temos emissoras de rádio, temos emissoras de televisão aberta, televisão paga, tanto na produção quanto na distribuição. Atuamos na área de jornais, temos negócios na área de revistas, atuamos com acervos digitais, temos modelos de negócios associados a acervos digitais, à internet, à indústria do entretenimento e à interatividade. Esses logotipos que estão debaixo dos slides que os senhores observam, indicam a diversidade da nossa atuação, e eu digo isso não para fazer propaganda, embora nossos conteúdos sejam realmente bons, mas para indicar a presença da Bandeirantes, de uma maneira nacional, ou seja, com presença nacional, e multimídia, ou seja, com veículos nas diversas mídias, que atuam de maneira coordenada. O que nos coloca numa posição, como eu disse, privilegiada para avaliar o que se tem feito no Brasil e o que se possa fazer no Brasil, para fazer o Brasil digital, fazer do Brasil digital um Brasil melhor do que o que nós temos. Próximo, por favor. Com essa atuação multimídia e com uma atuação consolidadora que tem caracterizado a Bandeirantes nos últimos anos, e analisando a experiência do Brasil, também nestes últimos anos, parece importante refletir sobre algumas medidas que estão sendo discutidas neste instante e que foram adotadas, ou opções que foram feitas nos últimos 10 ou 20 anos, em termos de colher das escolhas e colher das experiências, ensinamentos para os próximos anos, para uma eventual revisão do marco regulatório e para a adoção de posturas que coloquem o Brasil da melhor maneira possível, como o país, no concerto das nações e para os brasileiros, de maneira sólida, de maneira vantajosa. Então, em primeiro lugar, o Brasil fez uma opção na privatização dos seus serviços de telecomunicações de não privilegiar o que se chamou no setor um campeão nacional, um national champion. O Brasil dividiu o sistema Telebrás em empresas menores, tanto fixas quanto móveis, o que fez com que hoje as empresas dominantes sejam essencialmente os national champions de outros países, de que o meu colega de mesa, o presidente Formoso, é um bom exemplo, e o novo presidente do Telebrasil, o doutor Antônio Carlos Valente, é um outro exemplo. Essa opção que o Brasil fez e que produziu muitos frutos do ponto de vista da velocidade e da qualidade da expansão das telecomunicações, também produziu alguns problemas, dos quais o principal é o fato de que o Brasil, sem ter um national champion, não pode expandir para outros países a sua indústria de telecomunicações. A iniciativa do governo, nesse momento, de apoiar uma eventual compra da telemarca, da Oi, perdão, da Brasil Telecom pela Oi, mostra que essa é uma questão ainda atual, essa é uma questão que demanda reflexão. Em segundo lugar, o Brasil viveu, e vive ainda nesse instante, uma grande confusão jurídica em relação ao serviço de audiovisual. Nós temos o serviço de televisão por assinatura, DTH, TV a cabo, MMDS, nós temos um DTH brasileiro, que é a Banda C, que entrega a televisão gratuita para todas as pessoas em qualquer lugar do país, e isso de uma maneira feita, juridicamente falando, tão inconsistente, que propiciou uma decisão que me causa uma perplexidade muito grande, que é a que caçou a permissão da Sky. Está hoje em vigor uma decisão que caça a permissão da Sky para prestar serviço de DTH no Brasil, uma decisão do TRF de Brasília. Como a Justiça demorou 13 anos para tomar essa decisão, e a permissão era de 15, ela concedeu que a permissão vá até o final. Mas isso indica um ambiente de instabilidade e de dúvida, que é muito ruim, que é muito negativo, que não impediu o empreendimento, não impediu o empreendedorismo no setor, mas com certeza limita e deve ser uma das razões pelas quais hoje há um grande, enorme operador nesse segmento. O Brasil impôs restrições à propriedade cruzada. A radiodifusão é pioneira nisso, com o decreto-lei do tempo da ditadura, e as telecomunicações em geral também vivem isso, com restrições à propriedade cruzada, de um prestador de serviço para outro segmento, em relação ao comando de determinadas faixas de frequência, ou de volumes de faixa de frequência, e essa parece ser uma experiência positiva, ou seja, pensar em restrição à propriedade cruzada e garantir que as restrições existentes sejam efetivamente cumpridas, parece ser uma boa iniciativa. Restringir o capital estrangeiro também foi sempre uma escolha no setor de comunicação e no de telecomunicações em termos. A licitação da banda B continha a restrição ao capital estrangeiro. Isso produziu resultados positivos. Os da banda B, por exemplo, talvez não tão auspiciosos quanto seria desejável quando nós vemos, dez anos depois, como ficou o cenário da telefonia móvel. Mas é algo sobre o qual se deve pensar. E lembrando que o domínio das infraestruturas tem uma importância grande, mas não tão grande quanto o domínio da indústria de produção de conteúdo, como nós aprendemos, numa visão da academia com a professora Cosetti e numa visão da agência reguladora com o doutor Manuel Rangel. E o próximo, por favor. Tendo em mente, então, esse tipo de experiência nosso como grupo de comunicação e nosso como país, quais os objetivos que nós, como grupo de comunicação, identificamos e aqueles que entendemos devem ser abraçados por todos, os fabricantes, os prestadores de serviço de telecomunicação, produtores de conteúdo, enfim, todos os envolvidos, e evidentemente o governo, com a bênção do Congresso Nacional, que é, ao fim e ao cabo, quem tem competência para estabelecer isso. Em primeiro lugar, preservar a integração nacional. Esse é um tema de que se fala pouco. Eu estive na NAB, agora, há um mês atrás, a Feira de Equipamento de Rádio Difusão, e, confesso, me choquei com o fato de falar com as pessoas em espanhol, estando nos Estados Unidos. Assistir televisão aberta em espanhol, estando nos Estados Unidos. Ouvir rádio em espanhol, estando nos Estados Unidos. A língua é um determinante da identidade nacional. E abrir mão da língua e do conteúdo nacional é um risco para essa mesma identidade, para a existência propriamente dita do país. O segundo elemento é o da universalização de serviços. E hoje nós temos telefonia fixa, universalizada, perdão, e temos também a rádio de fusão universalizada, presente em 100% dos lares do Brasil. A universalização de outros serviços pode e deve ser perseguida. Esse deve ser também um objetivo. Viabilizar o Brasil, como nos ensinou aqui o doutor Manuel Rangel, como um produtor de conteúdos, não apenas para alimentar o mercado nacional, mas também para abastecer o mercado internacional, deve ser um objetivo. Nós temos recursos e temos talento para ocupar espaço na cena global e abrir mão disso é um erro que o Brasil não pode nem deve cometer. Uma coisa muito importante é garantir a pluralidade das fontes de informação, ou seja, cumprir o que está na Constituição e impedir a ocorrência de monopólios de opinião. A diversidade de informação jornalística, a diversidade de visões artísticas, o fomento da produção regional, são coisas que devem ser perseguidas e que são inviáveis em ambientes onde haja o monopólio. E, por fim, como também disse o doutor Manuel Rangel, buscando serviços com preços cadentes, aqueles serviços que são cobrados, não é o caso da área de difusão, e, evidente, com qualidade ascendente. O próximo. E como nós atingimos esses objetivos? Cumprindo a Constituição Federal, sem dúvida, seja no que diz respeito à liberdade de expressão, no projeto que se discutiu há dois anos da ANSINAVE, esse preceito não estava atendido, cumprindo as restrições ao capital estrangeiro, essa deve ser uma preocupação no que diz respeito à atividade jornalística, especialmente, cumprindo o preceito da livre concorrência, que é crucial, nós todos sabemos, e os princípios da comunicação social que estão estabelecidos na Constituição. Mas também, o que é preciso? É preciso aprender uma experiência que a LGT ensinou, que é a de que a simetria regulatória é necessária e ela produz bons frutos, desde que seja adequadamente cumprida. Onde haja diferença de porte econômico, onde haja possibilidade de utilização de barreiras tecnológicas ou comerciais para impedir o desenvolvimento da competição, é necessário que haja regras assimétricas em detrimento dos dominantes e em benefício, não dos mais fracos, mas em benefício da competição. É preciso também garantir a distribuição de conteúdos. Hoje, o Brasil não tem muitos canais de música, não tem muitos canais de notícias econômicas, não tem muitos canais, não tem nenhum canal, na verdade, de dramaturgia, não tem um canal de novelas. E por que isso? Porque não apenas não há garantia, mas não há possibilidade de distribuição. Há aquilo que nós, na Bandeirante, chamamos de o porteiro da boate, que na literatura econômica se chama de gatekeeper. Há um grupo que impede o acesso de produtores de conteúdo às plataformas de distribuição. Isso é grave, isso é nefasto e deve ser revisto para que a gente chegue a um Brasil digital como todos queremos. É preciso enforcement também. Essa palavra americana que indica que qualquer regra que existe, exista, perdão, existe para ser cumprida. Nós não devemos conceber modelos que, na vida real, não sejam seguidos como a lei do é proibido fumar. É preciso garantir, nas plataformas de distribuição de audiovisual, o que se chamou de must carry, ou seja, a obrigação de distribuir os canais de televisão aberta, que são um serviço público concedido, que cumpriu a missão de universalizar o audiovisual brasileiro. Mas não como está na versão atual do PL29, de maneira necessariamente gratuita. É preciso que exista, não a obrigação, mas a possibilidade, perdão, de cobrança por esse conteúdo brasileiro. É preciso ainda não fazer mudanças legislativas parciais, como se tem discutido agora em tempos recentes, no âmbito da discussão do PL29, que ao fim e ao cabo é a síntese da discussão do novo marco do Brasil digital, do Brasil convergente em relação ao audiovisual. Ou se faça uma mudança geral que viabilize, em ambiente competitivo, a produção e distribuição de audiovisual, ou não se faça mudança nenhuma. Mudanças tópicas aqui e ali vão preservar um status quo nefasto que é aquele que nós vivemos hoje. E, por fim, é preciso estabelecer com toda clareza a obrigação dos proprietários das redes de carregar os conteúdos produzidos no Brasil de maneira não discriminatória, de maneira isonômica, e isso de uma maneira que seja efetivamente cumprida, que não seja uma promessa jamais levada em consideração. O próximo, por favor. Desde que se atinjam esses objetivos, ou seja, de garantia de distribuição, aí sim o Brasil deve conceber, abrir mão das restrições que hoje vigem em relação a um prestador de serviço de uma área não poder ir para outra área, ou a questão do capital estrangeiro. Sem essas contrapartidas dos lados anteriores, não faz sentido mexer nas restrições que existem hoje. Mas, adotadas essas modificações, de uma maneira que proteja o atingimento de objetivos que são nacionais, aí sim o Brasil deve revogar essas restrições que hoje existem. Outro. O que seria, então, uma boa metodologia? Alguém da área de radiodifusão, falando para uma plateia das telecomunicações, alguém que aprendeu nas telecomunicações que concorrente bom é concorrente morto. É difícil, partindo dessa premissa, chegar a uma solução de consenso. Mas a visão que a gente propõe é de que é preciso convergir na solução propriamente dita, não só na tecnologia. Enfim, identificar meios aceitáveis para o país, não para os players em geral, mas aceitáveis para o país, de viabilizar a convivência num ambiente em que a indústria floresça, e não a indústria de telecomunicações e de conteúdo, e não a indústria do litígio. E, sem receio de ser redundante, insistindo, pensar em soluções que possam ser defendidas em público, como soluções que façam bem para o país, e não para um determinado segmento. O próximo. Tomando, como disse, o PL29 como sendo a súmula, vamos dizer assim, da discussão do Brasil digital, do futuro do Brasil digital, em termos de audiovisual, o que seria um bom PL29? Seria um que reafirmasse o acesso às redes para distribuição de conteúdos. Ou seja, que fosse intolerante e que fosse vigorosamente punitivo de quem exerça a função de porteiro da boate. Volta o slide. Obrigado. Seria bom o PL29 que garantisse metade dos canais distribuídos nas plataformas de distribuição audiovisual, sendo nacionais e não ligados aos grupos que controlam essa mesma rede. Essa solução é adotada no Canadá e em outros lugares do mundo e produz resultados. Nós não pretendemos revogar a lei do mais forte, mas sabemos, a partir da experiência de outros países, que esse tipo de solução propicia o fomento da produção de conteúdo do Brasil para o brasileiro. Outra coisa importante, mudar o cenário hoje, não como está no status atual do PL29, é uma mudança para daqui a quatro anos, que é completamente insuficiente. Esperar quatro anos significa consolidar uma situação que não há palavra educada para descrever, como é nefasta para o Brasil. É preciso também, como disse, estabelecer um sistema claro de enforcement. A multiplicação de agências não garante o cumprimento das regras. É preciso que se pense nisso, fazer regras que sejam cumpríveis e que haja uma estrutura dentro do poder público, dentro do Estado brasileiro, capaz de dar respostas rápidas, respostas certas. Walter, Walter, estou usando a sua frase do enforcement para dizer que o seu tempo por favor. Última frase. É preciso regularizar, então, a propriedade estrangeira dentro daqueles pressupostos e também eliminar a restrição de um prestador de um serviço indo prestar em outros segmentos, desde que, insisto, cumpridas esses itens antecedentes. Último. É só agradecimento, parabenizar o debate e me colocar à disposição dos senhores para as perguntas que possam haver. Obrigado. 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 Obrigado.